Música O mercado de produtos orgânicos está em plena expansão. Estudos indicam que no mundo essa área movimenta mais de 40 bilhões de dólares por ano. A Fazenda Experimental da Unesp, em São Manuel, desenvolve pesquisas com hortaliças para garantir a produção e a distribuição de sementes orgânicas aos agricultores da região. No programa de hoje, o pesquisador Antônio Ismael Cardoso explica como é realizado esse processo. O Ciências Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver, o assunto desta semana no Ciências Sem Limites é a produção de sementes de hortaliças no sistema orgânico. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor Antônio Ismael. Ele é do Departamento de Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus de Botucatu da Unesp. Prazer em tê-lo no programa Ciências Sem Limites, professor. Prazer é meu. Obrigado por terem vindo. Perfeito. O Ciências Sem Limites está aqui na fazenda, na cidade de São Manuel. É onde são realizadas as pesquisas comandadas pelo professor Ismael, como ele é conhecido. Professor, antes da gente entrar no assunto da produção de sementes, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. O senhor é formado em que, professor? Sou formado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, em Piracicaba, em 1986. Depois de me formar, eu trabalhei em duas empresas de sementes, de hortaliças. Uma no Rio Grande do Sul, em Bagé, e outra em Bragança Paulista. Enquanto eu trabalhava nessa empresa, o meu chefe pediu pra fazer mestrado. Aí vim pra Botucatu fazer mestrado com hortaliças, em 1990. Fiquei até 92, voltei pra empresa, gostei da área acadêmica, larguei o emprego, fui fazer doutorado em Piracicaba, depois passei o concurso aqui em 1996. Sempre na área de hortaliças? Sempre com hortaliças. Quer dizer, sementes de hortaliças. Pra quem tá nos vendo, isso aqui é uma semente de hortaliças de... De couve-flor. De couve-flor. Que depois, ao longo do programa, você vai ver todo o processo, o processo de extração, de cultivo, enfim. Professor, em que consiste, basicamente, o seu projeto? Que é o projeto de produção de sementes de hortaliças no sistema orgânico. Bem, eu tô aqui na... Como eu falei, na FCA, desde 1996. No início, eu trabalhava sempre com produção de sementes hortaliças no sistema convencional. Ou seja, com agrotóxico. Com agrotóxico, igual adubos químicos. Porém, foi feita uma lei de orgânicos, do que define o campo de hortaliças, em que exige que o produtor não use agrotóxico, nem adubos químicos. Quer dizer, só pro pessoal que tá em casa nos entender, eles usam agrotóxico na produção de semente? Ainda é permitido ao produtor de sementes de hortaliças, de hortaliças, comprar sementes produzidas no sistema convencional. Ou seja, a produção de sementes é feita com sistema convencional, com agrotóxico e com químicos. Quer dizer, na produção dessa semente, nas plantas, são inseridos o agrotóxico? No campo de produção. As empresas inserem o agrotóxico. Porque não existe no mercado sementes orgânicas. E vocês estão fazendo isso aqui? Então, eu fui procurado para o gerente da Associação Biodinâmica, para começar um projeto de extensão, sobre produção de sementes no sistema orgânico. Para que o produtor pudesse fazer o sistema 100% orgânico. Porque o Brasil ainda é um dos poucos países que permite o produtor usar semente convencional. Quer dizer, na Europa, em outros países? Na Europa é proibido. A semente tem que ser produzida no sistema orgânico. Então, as empresas já produzem sementes orgânicas, o produtor compra semente orgânica. No Brasil ainda não tem essa opção. São poucas as empresas que produzem muito poucas sementes. Mas, no seu ponto de vista, o senhor acha que está caminhando para isso também? Para que surja uma lei lá na frente? Não, a lei já existe. E seja produzida somente orgânica? Somente orgânica. Pela lei, em 2013, dezembro de 2013, ano passado, era para ser proibido usar. Só que, por falta de pesquisa, não tinha semente. Se a lei fosse aplicada naquele momento, pararia-se a produção de orgânicos no Brasil. Hortaliças. Então, foi adiado. Para que as empresas possam se adequar. Só que, para isso, precisa de pesquisa. Ninguém, praticamente ninguém, estava fazendo pesquisa com produção de sementes orgânicas. Então, o senhor foi pioneiro, né? Um dos poucos. Tem outras pessoas. Eu sei que na Embrapa também tem gente trabalhando. Exalca um pouco. Mas, um dos maiores projetos são nossos aqui. Por causa da tradição do Botucatu com orgânicos, que já existia. O senhor pode contar como é que funciona o projeto, desde a captação do plantio. Quer dizer, para gerar essas sementes orgânicas, vocês tiveram que buscar semente orgânica e talvez até em outro lugar. Certo. Então, o processo é o seguinte. Nós temos duas linhas de pesquisa. Uma é adubação orgânica, que é o que nós vamos depois comentar aqui. Depois é o tratamento da semente. Que também não pode ser usado fungicida na semente, que o produtor compra. Hoje ainda tem produtor que usa sementes com fungicida, que é uma outra parte que depois que a gente vai fazer também. Por que eles usam fungicida? Porque não tem. As empresas são o seguinte. Uma empresa, ela vende, quer lucro. Se a lei permite que o produtor compre a semente produzida no sistema convencional, a empresa vai continuar produzindo semente convencional. Porque produz mais, germina mais? Porque eles já estão acostumados. E é mais barato. Entendi. Do que fazer sistemas alternativos, orgânicos, que demandam mais mão de obra. E mão de obra hoje está cada vez mais cara. Então, as empresas, eu tenho vários contatos com o pessoal das empresas, falam. Nós já sabemos produzir algumas espécies organicamente. Porém, se é mais caro. Como a lei permite o produtor comprar a convencional, nós só vendemos a convencional, que é mais barato. E nós conseguimos vender. Se não, o concorrente vende a convencional e nós não conseguimos vender a nossa. Então, tem esse problema também. Não tem competitividade no mercado. Então, ainda é mais cara. Mas, após o momento que a lei obrigar, o produtor não vai ter mais opção. Aí vai ter que comprar a orgânica. E aí, além do adubo, da produção, terra, alguma coisa. Conta para a gente, então, basicamente, o processo da produção orgânica. Então, tudo começa com o preparo do solo. Aqui nós fazemos uma pesquisa feita em vaso, mas no solo. Começa com uma adubação verde. Vamos plantar um milho, uma crotalária, para deixar o solo mais uniforme, mais rico. Depois, uma boa adubação orgânica. Pode ser um esterco curtido, um composto. A gente trabalha muito com compostos aqui, orgânicos. Só para quem está em casa, o composto é serragem? É, mistura de estercos com materiais mais verdes. Pode ser restos de folhagens. Isso deixa em fermentação. Depois de um mês, dois meses, está pronto para ser utilizado. É um adubo orgânico, que é permitido, dentro da agricultura orgânica, ser utilizado. O processo em si, da planta, tanto faz o convencional ou o orgânico. É igual, a planta é a mesma. O que não pode ser usado adubo químico, nem inseticidas, fungicidas, agrotóxicos. Então, tem que ser usado os produtos alternativos. Perfeito. E o senhor trabalha sozinho ou tem orientados? Porque o senhor também dá aula na pós-graduação. Dá aula na graduação e na pós, e tem vários orientados. Inclusive, alguns específicos na área de sementes orgânicas. Específico nesse assunto? Específico nesse assunto. Desde que se aposentou o produtor, o profissor na área de orgânicos, eu comecei a orientar o pessoal na área de orgânicos, por falta de orientador. E hoje estou me especializando na área. O senhor permite conversar com os seus orientados aqui? Sim, sem problema. Inclusive, os campos são delas. O bloco do dia a dia. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com as pesquisadoras que atuam neste ambiente. Para você contactar o professor Antônio Ismael, o e-mail dele aparece aí, na sua tela. É ismaeldh, de departamento de horticultura, arroba fca.unesp.br Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do pesquisador e o campus de Botucatu, www.fca.unesp.br Para interagir com Ciências Sem Limites, o e-mail também está aí. ciênciassemlimites, arroba tvu.unesp.br Para assistir aos nossos programas, www.tv.unesp.br É um instante só. Nós voltamos já. Conforme anunciado no bloco anterior, nós continuamos aqui no campus de Botucatu, no município de São Manuel, na fazenda da Unesp. Ao nosso lado está a Joara Candian. Ela é uma das orientandas do professor Antônio Ismael, a qual ela é bacharel em agroecologia. O sotaque dela, vocês vão ver que ela não é daqui. Da onde você é e o que é ser bacharel em agroecologia? Eu sou de UBAR, em Minas Gerais, mas sou formada em Rio Pomba, no Instituto Federal de lá. Bacharel em agroecologia é um curso que é similar à agronomia, só que a nossa grade é voltada para a produção agroecológica. Então a gente aprende bastante essa produção orgânica, vendo tanto a parte vegetal quanto a parte animal. Então a gente vê todo esse processo de produção, de adaptação das plantas, de trabalhar com produtos orgânicos, não utilização de produtos químicos, dos agrotóxicos, substituindo eles por compostos, por esterco, caudas de extratos de plantas e tudo mais. Agora, você veio aqui para a pós-graduação aqui em Botucatu, com esse conceito desde a sua graduação em termos de ecologia, você encontrou dificuldades, encontrou aí, porque tem muitas pessoas que ainda não estão voltadas para a área orgânica, ou não? Foi tranquilo desenvolver os seus estudos? Não, dentro da FCA mesmo, são poucos professores que ainda trabalham com a parte de orgânico, o professor Ismael é um deles, e sem contar que em Botucatu é uma referência na área de horticultura. Então quando eu cheguei, eu já busquei trabalhar com ele, por já saber que ele já estava envolvido nessa área. Então a gente já começou a trabalhar as pesquisas, ele aceitou trabalhar com a parte de orgânico, e a gente foi fazendo essa parceria. Rapidamente, o que você desenvolve aqui? Aqui a gente trabalha com adubação de plantio, para poder testar, porque a gente não tem uma recomendação para produção de semente, ainda mais produção orgânica. Então baseado na recomendação química que a gente tem, do Boletim 100, a gente faz uma adubação orgânica com composto. Aonde você quer chegar com essa sua pesquisa? Bom, a pesquisa, como nós não temos uma adubação voltada para produção de semente, principalmente orgânica, ainda falta estudo, e a gente só tem uma recomendação do Boletim 100. O que é o Boletim 100? O Boletim 100 é um livro que a gente tem de recomendação à adubação para produção comercial. Da onde? Do governo? Não, é do Instituto de Campinas, Instituto Agronômico de Campinas. Do IAC. E onde você quer chegar? Eu quero conseguir uma recomendação, onde a gente possa produzir uma semente orgânica de boa qualidade, com quantidade suficiente para comercialização. E vai ser destinado somente a comercialização, essa pesquisa de vocês, ou até mesmo doações para outros produtores? Essa pesquisa vai ficar lá na faculdade, porque posteriormente a gente vai fazer outros testes também com a parte de tratamento de sementes. A gente está desenvolvendo pesquisas também com a parte de termoterapia, que é o aquecimento da água no combate a fungos que ficam na parte de fora da semente. Você tem alguma verba de órgãos de fomento? Sim, a minha bolsa é financiada pela CAPES, e é ela quem fornece as nossas bolsas. Perfeito, sucesso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. O Sim, Acer Sem Limites continua aqui, no campus de Botucatu, na fazenda em São Manuel. E ao nosso lado está a Natália Lana. Ela também é bacharel em agroecologia. Qual é a tua atividade e o que você pesquisa neste ambiente, Natália? Aqui eu pesquiso produção de sementes orgânicas de brócolis, ramoso, com aplicação de boro foliar e diferentes cortes na fase de produção. O que é o boro? O boro é um micronutriente que atua na formação das sementes de brás, que principalmente ele é muito importante. Aliás, você é doutoranda orientada pelo professor Ismael. É isso. Qual é a sua pesquisa, além, evidentemente, dessas atividades que você mencionou? Eu pesquiso também a produção de sementes de abobrinha, de moita, e depois que a gente tira a semente, tem o tratamento com a termoterapia. Como é que é esse tratamento? É tratamento com água quente, que atua para matar os fungos, os patógenos que ficam na parte superficial das sementes. E que resultados você já notou ou já analisou em função dessa atitude utilizando este equipamento? Já analisei com cenoura e que ele melhorou a quantidade de fungo que tinha, mas não... Quer dizer, diminuiu a quantidade de fungo. Diminuiu a quantidade de fungo que tinha na semente de cenoura, mas que ainda as temperaturas mais altas mataram a semente. Então, precisa de mais pesquisas com outras temperaturas e outros tempos para saber a quantidade certa, a quantidade ideal para o tratamento. Melhora a germinação ou isso não interfere? Pode ser que interfere, mas na nossa pesquisa não interferiu no aumento da germinação. Agora, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, por que a gente não encontra sementes orgânicas em lojas especializadas ou de agropecuárias? No Brasil tem uma empresa de sementes orgânicas que fica no Rio Grande do Sul, mas ela demora um pouco a responder e-mails e existem empresas na Europa, só que o Brasil impede dessas sementes chegarem aqui. Você viu o que a Natália, pesquisadora, disse, né? A Europa quer dar semente, quer trazer semente orgânica e a legislação brasileira impede. É assunto para novos programas do Ciências Sem Limites. Parabéns pela tua pesquisa e sucesso. Obrigada. O Ciências Sem Limites esteve aqui na FCA, no município de São Manuel, no campus de Botucatu, da Unesp. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós continuamos a conversa com o professor Ismael. É um instante só, eu espero por você. O Ciências Sem Limites está de volta. Hoje nós estamos aqui no campus de Botucatu, da Unesp. Mais precisamente, numa fazenda no município de São Manuel, onde são desenvolvidas as pesquisas na área de produção de sementes orgânicas de hortaliças. Ao nosso lado, o professor Antônio Ismael, responsável pela orientação e também por toda a coordenação desse projeto. No bloco anterior, vocês viram que nós conversamos com as pesquisadoras comandadas pelo professor Ismael, as quais explicaram a sua atuação neste local. Professor, parabéns pela coordenação, pela orientação e pela ideia e pela iniciativa em produzir sementes orgânicas de hortaliças. Para a gente terminar este Ciências Sem Limites neste último bloco, os benefícios da produção do sistema orgânico comparado ao convencional. O senhor pode explicar para quem está nos vendo? Dentro do sistema orgânico, como já foi comentado, não podem ser usados agrotóxicos. Agrotóxicos, o próprio nome já diz, é tóxico. E quanto maior a quantidade, mais tóxicos eles ficam. E infelizmente, no Brasil, além de ser usado, ainda falta educação no campo, onde os produtores usam de maneira errada. Exageradamente. Exageradamente ou usando produtos que não são registrados para a cultura. Vira e mexe, a gente vê na noticiária, pimentão, 60% das amostras contaminadas. Muitas vezes porque o produtor usou errado. O consumidor não sabe. Então vai estar consumindo um produto que pode fazer mal à saúde. Dentro do sistema orgânico, esses produtos são proibidos. Portanto, não existe esse risco para o consumidor de estar comprando um produto que foi usado, um produto que é tóxico a ele, a sua alimentação. Que faz mal a ele, quando você faz muito mais mal ao produtor que utilizou, se utilizou de maneira errada. E sem equipamentos necessários. Sem equipamentos, muitas vezes. Infelizmente, pelas minhas andanças, já vi produtor pulverizando com criança do lado. Sem EPI, sem equipamento. Aí é falta de educação, de conhecimento, realmente. Porque se soubesse, não faria isso. Com certeza. Eu acompanhei. Já vi produtor mexendo a cauda com a mão, sem luva. Coisas totalmente fora do recomendado. Mesmo no convencional, quem vê aquilo ali se horroriza. Para quem está nos vendo... Infelizmente. Infelizmente, né professor? Você pode ter a noção de que ainda, quando vá ao supermercado, possa haver um legumes ou uma hortaliça no sistema orgânico mais caro. Em função da produção, né? A produção, onde o principal item são dois que aumentam o custo. Um é mão de obra. Usa-se muito mais mão de obra. A adubação utiliza mão de obra. Prepara o composto, utiliza mão de obra. Prepara de vários tipos de adubo. A capina não pode ser usada em abicida, então tem que ser capinada, mão de obra. Então, o custo da mão de obra é maior. E hoje, para ser um produto orgânico, muitas empresas também exigem que o produtor compre a lei trabalhista. Tudo com funcionários registrados. Isso tem um custo a mais. Estão em cargos sociais. Então, isso eleva o custo. E se for uma área que ainda não esteja bem adaptada para o orgânico, a produtividade é mais baixa. Com o tempo, consegue-se melhorar a produtividade. Só que ninguém pensa na saúde depois, né? Os benefícios que o sistema orgânico possa trazer. O profissional também, se for bem feito, não seria ruim. O problema é que a gente sabe que nem sempre é bem feito. E nem sempre é adequadamente. Professor, além desse trabalho de sementes, o senhor tem um outro projeto também, né? O senhor pode falar para a gente, para que as pessoas possam tomar conhecimento? Então, além desse projeto, a área de produção de sementes de otalistas, otalistas orgânicos, nós também temos um projeto que é uma parceria de Unesp com o Sodexo, em que a gente produz otalistas, aqui na fazenda mesmo, também sem usar agrotóxico, para doações, para entidades assistenciais. Aqui em São Manel, atende cinco entidades atualmente, e duas em Botucatu, que a gente leva para eles. Isso é diariamente? Não, a gente faz a doação geralmente uma vez por semana. Uma vez por semana? De São Manel, vem aqui buscar, geralmente às segundas-feiras. Em Botucatu, segunda-feira, a condução que traz os alunos aqui, leva também para a casa das meninas. E no centro comunitário, eu mesmo levo. Os dias que eu venho, cabe três caixas no meu patamar, eu mesmo levo para lá. Então, o Sodexo, ela entra com toda a parte de dinheiro para a compra dos insumos, também entra com cinco bolsas de estudos para alunos carentes, de graduação, aí é só aluno de graduação, e também com dinheiro para a contratação de uma pessoa que fica na horta no dia a dia. Porque, infelizmente, a fazenda fica a 20 quilômetros. É o braçal, né? É o que tem que colocar a mão na massa. Aqui a fazenda fica a 20 quilômetros em Botucatu. Então, os alunos só podem vir quando tem a condução, três vezes por semana. Tem que ter alguém no dia a dia. E essa parceria já tem vários anos, já ou não, professor? Já. Aqui em Botucatu começou em 2010. Porém, da Unespa Justicabal, ela já tem 12 anos. E está funcionando perfeitamente. Está funcionando perfeitamente. Já estamos em contato para a renovação para o ano que vem. Já foi aprovada a renovação para o ano que vem. E a importância desse projeto, no seu ponto de vista? Tem vários pontos. Primeiro, tem lado social, que é produzir comida para entidades assistenciais. Esse é o primeiro lado, lado social. Segundo, tem o lado de ensino. Um aluno que trabalha nesse projeto, faz pequenas pesquisas e aprende a cultivar na prática. Não é só na teoria da sala de aula. E com esse projeto também, todos os recursos que entram, financiam as pesquisas desses alunos. Que infelizmente, a gente sabe as dificuldades financeiras da Unesp, não tem dinheiro para financiar todas as pesquisas. Com esse dinheiro também ajuda a financiar. E mais um funcionário que ajuda a cuidar das pesquisas também. Para quem está nos assistindo ou quer entrar em contato via telefone ou e-mail, existe a possibilidade de parcerias ou mesmo de vocês ministrarem cursos para a produção? Como é que funciona? O senhor pode explicar isso? Sim. Dentro da Unesp, nós temos a disponibilidade sempre de ou irmos até os locais das palestras. Isso seria basicamente palestras ou cursos, mini cursos sobre produção de otalistas, produção de sementes otalistas, orgânicas, no caso aqui, por exemplo. Ou convencionais, às vezes, para a produção de sementes. Também tem a possibilidade, se for uma região mais perto, se tiver a estrutura de trazer, de fazer esse curso aqui. Ou seja, além das palestras, teria a possibilidade de trazer. Mostrar na prática. Está na prática. Também é muito comum a gente fazer, às vezes, alguns cursos em escolas. Agora, tem muitas prefeituras e determinadas cidades aqui da região que têm os famosos assentamentos, né? E que podem se engajar nesse tipo de produção, né? Sim, pode. A gente, às vezes, vai em alguns locais para dar palestras, cursos, né? Que é apenas a base. Porque otalistas não é a mesma coisa que a grande cultura. Às vezes, a pessoa está acostumada a plantar feijão, milho. Hortaliças é diferente. Tem um conhecimento específico. E para quem está em casa e quiser produzir, há possibilidade também na sua horta caseira ou no seu quintal? Sim, há plenamente a possibilidade. A gente dá esses cursos, inclusive, em escolas. O último curso que a gente deu foi na Pá, inclusive. Vai ser lançada agora, acho que daqui a dois meses, uma cartilha da Sotexor sobre hortas domésticas. Que eles estão financiando essa cartilha. E orgânicos? Horta doméstica, sei lá, nós não falamos nada de adubação nem de agrotóxico. Horta doméstica sempre é orgânica. Ninguém vai aplicar veneno em uma horta em casa. Evidentemente. Estamos chegando ao final do Sim e Sem Limites. Tem algum tópico, algum ponto que eu não perguntei ou não conversamos que o senhor queira destacar? Uma coisa importante destacar é que produção, o Brasil hoje é conhecido na sua agropecuária. A agricultura como um todo, o PIB brasileiro, o movimento de dinheiro no Brasil, hoje quem está mantendo é a agricultura. A inflação está baixa por quê? O pessoal reclamar, às vezes, aumenta o preço de tomates, mas depois é baixa. Se a gente for olhar a inflação nos últimos 10 anos, de alimento é o mais baixo que tem. Comparado com serviços, com produtos eletrônicos, essas coisas. A agricultura tem a inflação mais baixa. Por quê? Pesquisa em agropecuária no Brasil é muito forte. Isso faz com que tenhamos aumento de produtividade e redução de custos. Por isso, consegue ter essa produção estável. Professor Ismael, parabéns pelo seu trabalho e parabéns também pelas suas atividades e os seus orientandos na pós-graduação. Sucesso sempre nas suas pesquisas. Obrigado. O Ciência é Sem Limites fica por aqui. Se você quiser contactar o professor Ismael, o e-mail aparece aí na sua tela, bem como o telefone para contato, para palestras e cursos. Paramos aqui. Na próxima semana, um novo pesquisador, uma nova pesquisa. Contamos com você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho